Olá, amado! Olha eu aí de novo, mais uma vez, alertando os meus irmãos queridos e mostrando aí a faça desse povo, dessa nação dos judeus. Bom, eu estou aqui respondendo a pergunta de uma irmã, e ela me disse o seguinte, irmão Edim, você disse que o Idish, ele é uma língua religiosa e não é uma língua de uma nação. Mas é uma língua de uma nação sim, mas me explica com as suas palavras. Tá bom, vou explicar. Amado, primeiro, a língua Idish é uma língua da nação judaica. Agora, judeus não é nação. Ah, mas é nação sim, porque em 1948, irmão Edim, a ONU, ela denominou os judeus como uma nação. Lá em Israel. O nome Israel é um nome dado hoje àquela nação. Ele é um nome dado hoje àquela nação. Então, fizeram dos judeus uma nação. Aí eu te pergunto, os judeus é uma nação? Se os judeus é uma nação, por que tem religião judaica? O que é a religião judaica? Os judeus não é uma nação. O povo de Israel, eu vou contar uma história para vocês, para vocês poderem analisar comigo. O povo de Israel nunca virou nação. Nem quando estava com Moisés, com Abraão, com Isaac, com Jacó, nunca virou uma nação. Não chegou a ser nação. O povo de Israel, ele salvou a ser nação nos mil anos, quando vier o reino do nosso Salvador. Mas o povo de Israel nunca chegou a ser nação. Nunca chegou a ser nação. Então, como é que pode esse judeus ser uma nação? E só os judeus? E as outras onze tribos? Ah, tem alguma coisa estranha aí. Cadê as outras onze tribos? É só os judeus que virou nação e ponto. Vai vir um apocalipse, vai acabar tudo. Tem coisa errada, mano. Esses judeus estão enganando vocês. Eles são mentirosos. Eles são mentirosos. Eles têm a lei do lado deles. Eles têm o mundo do lado deles. Eles são o povo de um príncipe que advinha, que está lá em Daniel. E eles já estão aí, querendo arrancar unhas e dente a terra de Al-Shuru, que é o povo do nosso Criador, que eles chamam de Israel, para enganar todo mundo, para dizer que eles são os heróis, eles são as tribos verdadeiras. Ele é a tribo. Uma tribo só, cadê as outras onze? Que nem eles mesmos falam dessas onze. Salvador nunca fez aliança com uma tribo só. Então, analisa. Aqui o livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Você vai entender por que o irmão Edinho está batendo nesses crápulas. Olha aqui. E é o anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Ele está falando comigo. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Ele está falando com você. E ninguém a pode fechar. Tendo pouca força. Não é isso que o irmão Edinho tem? Pouca força. Não é isso que vocês têm? Pouca força, amados. Guardaste a minha palavra. Olha que coisa linda, gente. Eu vou ler com muita suavidade. E não negaste o meu nome. E não negaste o meu nome. E a rúxua. Esse nome, a rúxua, o idiche não consegue confirmar. Ele confirma só eixo. O que é que os judeus fazem? Confirme. Eles confirmam o eixo. Porque a rúxua, ele é confirmado no hebraico arcaico. Mas eixo, não. Para eixo se firmar como nome, ele tem que ser firmado no idiche. E você pode ver que na pexita está lá o eixo. Engraçado, não é? Por que o eixo está? O eixo está, Jesus está, e a rúxua não. Vamos lá. Olha o que ele diz. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, as lojas maçônicas, né? As sinagogas dos judeus, eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem, eis que eu farei que venha e adore me postado a teus pés. E saibam que eu te amo. Muitos judeus vão me procurar. Vão procurar vocês que estão na verdade. Porque a eles vai ser levada a verdade. Há muitos judeus. Muitos deles vão sair correndo dessa sinagoga apavorados procurando a gente. Porque vai ser falada a verdade para muitos judeus. É fato consumado. Versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guardo o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Depois você lê o restante. Eu estava um dia no Facebook e o irmãozinho colocou ali, esse irmão Edinho aí, ele errou no raciocínio dele, falando dos judeus. Olha só, pessoas estão querendo ficar mesmo na cegueira. Mas o problema é de vocês. Vocês querem ficar na cegueira? Fiquem. E eu não quero. E vocês, irmãos? Judeus não é povo de ar. E outra, jamais o nosso Criador ele salvará ele salvará uma tribo só. Mesmo se fosse o nome de Judá. Jamais o nosso Criador salvará uma tribo só. Apocalipse, capítulo 7. Leia todo Apocalipse, capítulo 7. Eu não vou ler aqui não, amado. Vou deixar para vocês lerem. Todo Apocalipse, do capítulo 7, do versículo 1 ao 8. Só isso. Leia aí Apocalipse 7, capítulo 7, verso 1 ao 8. Só isso. E me diga se não tem alguma coisa errada. Depois você vai me dizer se é certo que Deus está hoje como nação ou se não está faltando mais gente para entrar aí. Leia esse versículo, gente. Porque aqui ele não está dizendo que está chamando uma tribo específica, não. Ou judeus. Ele está chamando as doze. E aonde ela para ser judeu, ela para estar aí a rodar. Eu sou o Edson Romualdo do canal Último Dias. E estou aqui a serviço da verdade. E aí,